Fala família, tudo bom? Olha quem eu estou hoje! Meu irmão Barbosa Meu irmãozão Tá aqui com a... A gente tem que botar o apelido nessa moto, viu? Tá bem, depois eu te digo Ah, é, é Hoje a gente vai fazer a reunião do roteiro final A gente vai dar uma volta e ele vai fazer também um vídeo das primeiras impressões Primeiras impressões, não é isso? Já tá com o case novo da câmera Case novo, né? Comprado no AliExpress A gente é Mr. AliExpress, né? Master of AliExpress A gente compra tudo no AliExpress Galera, que moto linda Enfim, hoje eu tô de Chiquinha Em breve vocês verão a Psyduck Mas por enquanto é de Chiquinha mesmo E eu vou agora ler o Sepulveda Responde especial De uma pessoa que eu gosto demais Que é o AM78 Que é meu querido Anderson Galera Deixa eu falar uma coisa O Anderson é um querido inscrito Já há muito tempo E ele me presenteou com uma capa de chuva Essa capa de chuva ele deu pra Pra eu poder sortear, né? Fazer um sorteio e tal Só que galera, eu precisei da capa de chuva Uma emergência e acabei usando Olha Anderson, a capa de chuva tá show de bola Eu uso de verdade, cara Então acabei não podendo sortear Mas eu vou fazer algum sorteio aí em sua homenagem E fica aqui meu carinho por você, cara Anderson, você realmente foi Você foi o primeiro inscrito que me presenteou Que me deu um presente E muito obrigado, viu cara? Isso foi lá no início do canal Muito obrigado, viu Anderson? De coração, viu? E aí eu recebo uma pergunta do Anderson Então vamos lá Vamos ver, ó Pessoal, eu tô com um pouco de dificuldade pra ler Então peço desculpa se eu errar muito, tá? Vamos lá Bom dia, meu grande amigo Chico Quem fala é Anderson de Santos Quero lhe parabenizar pelo seu excelente conteúdo Assisto todos os seus vídeos Bem, vamos lá Ontem, dia 6 de fevereiro de 2020 Eu fui até a Honda e perguntei o valor da nova CB500X 2020 à vista O vendedor disse que era 31.800 Aí eu lembrei que você disse em um dos seus vídeos Que não vale o preço de 32.000 a mesma Aí eu perguntei quanto pagaria na minha Quanto é que a Honda, né? A concessionária pagaria na moto dele A CB500X 2015 com 21.600 km Um pouquinho rodada O vendedor disse que em média pagaria 18.000 Eu perguntei dando entrada de 20.000 Então ele falou que dando entrada de 20.000 nessa nova CB500X Ficariam 36 vezes de 412 ou 48 vezes de 500 E minha dúvida é Espero a CB500X baixar um pouco esse valor Ou pesquiso a nova Versys 650 Ou continuo com a minha CB500X 2015 Lembrando que eu uso mais a moto na cidade Muito obrigado pela sua atenção Um beijo e forte abraço do seu fã Anderson Alberto Moraes Anderson, eu é que sou seu fã Você é um querido Você mora no meu coração E olha, eu já assisti vídeo teu Você trocando o óleo da tua moto Lá atrás, vídeo bem antigo Você trocando o óleo da sua CB500X E eu digo, galera A CB500X do Anderson é zero É cuidar da pão de ló Inclusive, Anderson Vou fazer logo um pedido aqui Se você está vendendo a tua CB500X Vamos lá Entre em contato comigo no meu WhatsApp Meu WhatsApp é 719-9190-2805 Você tem meu WhatsApp Mas só para relembrar Meu WhatsApp é público E aí vamos fazer o seguinte Você vai fazer um vídeo Mostrando sua moto Contando a história da tua moto Que é o desafio do inscrito E vai colocar a moto à venda Então a gente vai vender tua moto aqui no canal Eu confio Porque eu sei que você cuida da tua moto Muito bem Mas você só vai vender essa moto Depois de assistir esse vídeo Barbosa, como é que fala aí? Toca! Pessoal, convido os aposentos Participar das rifas Eu tenho que sempre fazer esse chamado Logo no início do vídeo Porque é uma forma de novos inscritos Saberem que eu tenho uma rifa no canal Então tem uma rifa Eu tenho um site de rifa Para quem não me conhece E está aqui o link ChicoCepulveda.com.br E galera, falta muito pouco Para a gente já rifar o kit motovlog Esse kit motovlog Ele é composto de capacete Luva, jaqueta Uma SJCAM S7000 E microfone do Dacel Tudo isso vai no tamanho da pessoa que vencer Seja inscrito ou inscrita Beleza? Falta muito pouco Acho que falta Sim Falta uns 50 cotas Eu acho É muito pouquinho, tá pessoal? E outra coisa Muito obrigado a todo mundo Que participou aí E está participando da rifa da DR-160 Está um sucesso Então quem quiser participar da HowDew DR-160 Zero quilômetro Lançamento Vai lá na rifa também E participa Tem a Mirage também 250 Betse E muitas outras coisas Outra coisa pessoal Vamos chegar aos 20 mil Seguidores lá do Instagram Você que é meu inscrito Quer me acompanhar lá Quer participar das promoções Dos meus patrocinadores Segue lá Arroba Chico Sepulveda No Instagram Anderson, meu querido Satisfação em receber Sua mensagem Você mora no meu coração E Acredite O que eu Falar aqui pra você É Você sabe que é de coração mesmo E é pro seu melhor Até pelo carinho Que eu tenho por você E aí Vou falar pra você Novamente Repito Repito Quando você quiser vender Tua CB500X Faz um vídeo Do desafio do inscrito E aí Qualquer dúvida Você fala comigo no WhatsApp Você vai subir esse vídeo Lá no Google Drive O que quer que seja Manda pra mim Não edita o vídeo não Manda o vídeo seco mesmo Faz um vídeo Uns 10 minutos Falando da tua moto Tua relação com a tua moto O que que você fez Quando você comprou Por que que você comprou Consumo Tudo mais Conta a história tua Da tua CB500X E aí você também Fala que tá à venda Dá o valor Fala o preço que você quer Por ela Mas fala mesmo no vídeo E eu garanto Que a gente consegue vender Rapidinho Até porque você tá em Santos Bem perto de muita gente Que quer comprar essa moto Mas Só faça isso Depois de assistir esse vídeo Aqui A CB500X 2020 É excepcional Excelente Eu não vejo problema nenhum Em você fazer a troca Da sua 2015 Excelente também Já fiz um test ride Numa 2015 Que era do meu querido Binho Meu amigo Binho Esse vídeo aqui Binho também cuidava Dessa moto A Pondelor Por que que eu digo cuidava Que é Binho Vendeu a moto E pegou uma Vestron 650 Então eu vou te dar Duas sugestões Primeira sugestão Por que que você não pega Uma Vestron 650 Faz um upgrade Sobe A cilindrada Eu não sei como é que é Em Santos A questão da segurança Quanto a Vestron 650 Também você deixou claro Que você utiliza a moto No meio urbano Então a Vestron 650 Acaba sendo uma moto Não tão econômica assim Comparado a CB500X Mas você citou A Versys 650 Eu não acho A Versys 650 Um custo benefício Interessante Pra essa cilindrada Eu não acho Tá Não é que eu não goste Da 650 Da Versys Mas é que eu não acho Ela muito econômica Ela não é uma moto econômica E ela tem principalmente O custo de manutenção Alto Então eu não vejo Muita vantagem Independente de eu amar A Kawasaki Galera eu amo a Kawasaki Eu tenho paixão Ainda não tive Nenhuma motocicleta Kawasaki Eu espero que um dia Eu possa ter uma Kawasaki Ou quem sabe Até fechar Uma parceria massa Um patrocínio legal Com a Kawasaki E falar bem Mais ainda Das motos Kawasaki Mas tendo uma moto Kawasaki né Quem sabe 2022 Ou 2021 né Mas eu não acho Entre a Vestron 650 E a Versys 650 Eu acho a Vestron Melhor custo benefício É uma possibilidade Só que você teria que Juntar mais grana Eu acredito que você Consegue mais grana Na sua CB500X 2015 Sem vender Para concessionário O concessionário Ele desvaloriza demais Até porque Depois ele tem que revender Não é porque Concessionário é sacana Não Não é isso Tá pessoal O pessoal Às vezes fica chateado Com raiva de concessionário Porque concessionário Pega moto barato Não é isso pessoal Mas vamos lá Eu vou fugir um pouco Do assunto Mas explicar Por que o concessionário Ele pega um pouco mais Barato Porque ele tem que revender Então quando ele revende Ele tem que ganhar Pelo menos Pelo menos 2 mil reais Em cima dessa motocicleta Pelo menos A média De que um concessionário Ele cobra É de 3 mil Ele quer ter um lucro De 3 mil reais 3 mil reais E aí qual é a vantagem De se comprar Na mão De um concessionário E por que Ele baixa tanto o preço Quanto ele compra a moto Na tua mão Porque ele dá garantia Então A tua moto Você vende pra ele E quando ele vende Pra uma outra pessoa Ou concessionária Ele dá garantia De um ano De câmbio e motor Que pessoa física Pra pessoa física Não tem isso Não tem garantia E uma empresa No caso do concessionário Ele dá garantia De câmbio e motor De um ano Tá Então só pra vocês entenderem E ninguém ficar Simplesmente xingando Concessionário Dizendo que o concessionário É sacana E etc e tal Tá Vamos só pensar nisso Então Anderson Eu acho que você consegue Vender aí Por uns 21 mil Principalmente aí Na tua região É um pouco mais valorizada A CB500X Acho que você consegue aí 21, 22 mil E eu sei que a sua moto Tá super conservada Uma moto com Sei lá 22 mil quilômetros rodados É muito novinha Tá muito novinha E galera Eu sei que o Anderson Conserva E mantém a moto Muito bem Então Vale a pena Pegar essa moto Na mão dele Mas o Anderson É o seguinte Minha sugestão Você pode pegar Uma Vestron Usada Tá Uma Vestron 650 usada 2016 2017 Você vai juntar Mais uma grana aí Eu acho que uns 30 mil Você consegue Com 30 mil Você vai botar Mais 10 mil Dependendo se você vender Por 20 mil Você bota mais uns 10 mil Ou Você pega Sim A CB500X 2020 Mas você quer Uma sugestão Do teu amigo aqui Não pega agora Não vende a tua moto agora Espera um pouco mais Ou Se você preferir Vende a tua CB500X Pega esse dinheiro Aplica Junta mais dinheiro E aí No segundo semestre Você pega No segundo semestre Você pega A CB500X 2020 Agora não Por quê? Tá muito no hype ainda A galera tá Tá muito no hype A Honda tá pedindo ainda O valor muito alto Eu acredito que Segundo semestre Talvez final do ano Role alguma promoção Não é nada certo Mas eu acredito Que baixa mais esse preço Pode ser que também não baixe Mas pode haver Algum tipo de promoção Eu acho que agora Não é o melhor momento Pra comprar A CB500X 2020 Ela tá cara E aí É sempre bom Esperar um pouco mais Quando a moto é lançada Não porque eu acredite Que a moto Vai ter algum problema Não é isso Tá Porque Porque a motorização É a mesma Os componentes A maior parte dos componentes São os mesmos Então acredito que não tenha Nenhum tipo de problema De montagem Ou de peças Nessa moto Eu acho muito difícil Mas acho que vale a pena Você comprar somente No segundo semestre Não acho que vale a pena Você comprar agora Também veja a possibilidade De você pegar Algum tipo de queima de estoque Da CB500X 2019 Que é um excelente motocicleta E você pode pegar Usada Usada Comprando Pagando à vista 27 mil Talvez 26 mil No meio do semestre Se ainda tiver queima de estoque Então eu acho que agora É muito precipitado Comprar Essa motocicleta Não acho que seja válido Eu acho que você também Não deveria fazer Nenhuma operação agora Segura um pouco mais Espera um pouco mais A não ser que você Queira vender tua moto Tá Agora pega essa grana Você vendendo Pega essa grana e aplica Guarda Bota lá no Nubank Inclusive vou botar aqui Vou botar o convite Aqui na descrição Eu vou colocar o convite Para quem quiser entrar no Nubank Vou colocar aqui E aí você que quer Fazer parte aí Do Nubank Eu vou colocar o meu convite Para você Tá Aí você pega essa grana E aplica no Nubank Que tá vendendo mais Do que a poupança Vale a pena fazer Comprar A CB500 Vender a CB500X 2015 Para pegar a CB500X 2020 Vale muito a pena Primeiro que você vai ter Muita economia Até em comparação A Vestron 650 Eu sugeri a Vestron Porque aí seria um upgrade Você teria com a moto Diferente E mais potente Mas sinceramente Para usar no meio urbano Só e somente No meio urbano Vale a pena mesmo não Fica com a CB500X A moto é excelente Tem um consumo muito bom Custo benefício excelente Para o meio urbano Acho que não vale a pena mesmo Você pegar uma Vestron Mas fica a dica Tá valendo E se a questão Do seguro apertar Faz a renovação Do seguro Anderson Com a BNP Tá aqui ó Também aqui na descrição Você vai achar O contato da BNP Você aproveita Faz a renovação E ganha desconto De inscrito Tá bom E pessoal Deixa aqui o Deixa a sugestão De vocês Anderson Eu espero que você Faça a melhor operação Possível Não acho prudente Você fazer agora Essa operação de compra Eu também não achei o valor Assim Eu falei que não vale a pena Pagar R$32.000 R$31.800 Tá muito salgado Tá muito salgado Mas eu acho que vai ser Esse preço mesmo O pessoal vai estar Cobrando esse preço Eles só devem baixar O preço Para menos de R$30.000 A A Versus X Desculpa A CB500X 2020 Dá para 2022 2021 2022 Talvez baixe mais o valor Mas Agora nesse hype Eu acho muito Difícil Vai ficar nessa faixa Dos R$30.000 R$31.000 R$32.000 Acho muito caro Não está valendo Ainda mais aí em São Paulo Que geralmente as motos São mais baratas Zero quilômetro Segura mais um pouco Tá Anderson Não faz essa compra ainda não Mas se você quiser vender A sua logo Vale a pena Só que você vai ficar Sem moto Né cara Enfim Anderson Espera mais um pouco Tá bom Mas Leia como você já conhece Aqui no canal Leia o comentário Os comentários Dos inscritos A galera aqui Vai dar muita sugestão Pra você E galera Deixa aí a opinião De vocês O que vocês acham Quais as sugestões Para o Anderson Anderson Novamente beijão Muito obrigado Te adoro querido Valeu pelo presente Que você me deu lá atrás Que eu estou usando E não esqueci de você Um beijo Qualquer coisa Estou aqui Entre em contato comigo Lá no Whatsapp Se você quiser fazer o vídeo Do desafio do inscrito Colocando sua moto à venda Vai ser um prazer Te ajudar Beijão pessoal Ah E deixa Deixa o comentário Ajudando o Anderson Aí tá Dá a opinião de vocês Pode ser qualquer moto Tá Mas dentro dessa realidade Aí do Anderson E Por fim Participe das rifas DR 160 Zero quilômetro Tá quase lá O kit motovlog Então participa Que vale a pena Galera Vale muito a pena O kit motovlog Tá 10 conto A rifa E me sigam lá no Instagram Poxa Arroba Chico Sepúlveda Rumo aos 20 mil seguidores Vamos lá É sério Promoção todo dia Dos meus patrocinadores Vale a pena Beijão pessoal Valeu